Olá, eu sou o professor mestre João Carlos da Silva, da Escola Estadual, professora Alcíria Martins-Mitt. Minha formação, eu sou técnico e licenciado em Química, sou graduado e mestre em Geologia e atualmente estou exercendo a profissão de Proatec de Professor de Apoio Tecnológico do Universidade de São Paulo. Olá, eu sou a doutora em Educação na Universidade Católica de Santos e professora universitária na Universidade Paulista Campos Santos. Eu sou Simone Quetas Moreira. Nós vamos falar sobre a importância da formação continuada para o professor em Educação Profissionalizante, do eixo 4, da formação de professores, memórias e história da educação. Bom, então, o que nós vamos tratar? No artigo, fazemos referência ao ensino técnico, pronto-tec e ensino superior tecnológico, bem como o perfil do docente desses cursos e as exigências da legislação com relação a esses profissionais da educação. Então, será que essas exigências da legislação com relação a esses profissionais da educação atendem a nova concepção da educação quando tornam o professor como mediador do processo ensino e aprendizagem? Vamos ver. Ok. Então, antes de mais nada, eu quero perguntar para você. Você poderia me dizer o que é a educação profissional? A expressão educação profissional, ela possui um artigo específico na LDB, que é o artigo 39, que foi modificado em 2008, tornando a educação profissional e tecnológica. Neste artigo, ele integra os diferentes níveis e modalidades da educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Abrange formação inicial e continuada ou qualificação profissional. A educação profissional, ela pode ser em nível médio, chamamos de técnica, ou em nível de graduação e pós-graduação, quando chamamos de tecnológica. Ok. Então, visto isso, nós sabemos que na sessão 4, encontramos que a educação profissional pode ser junto com a educação básica de forma subsequente ou articulada a um nível médio. Isso mesmo. Então, quais as exigências que a legislação pede para ser docente em educação profissional? Bom, apesar da educação profissional em nível médio se encontrar na educação básica, onde a existência de licença fidel é obrigatória, no caso do ensino profissionalizante, o docente não precisa ser licenciado. Se eu for para os tecnológicos, a exigência para ser docente é ter uma pós-graduação e 5 anos de experiência na área, sendo que o mestrado e doutorado é apenas um grau a maior. Só que há uma observação que eu vou fazer. Os cursos de graduação oferecidos a estes profissionais possuem apenas uma disciplina específica na área da pedagogia ou de didática, com uma carga horária de 60 horas, que não é o suficiente para formar profissionais de educação para ensino profissionalizante. E falo mais, no PRONATEC, que é o Programa Nacional de Tecnologia, se ele for em um local onde não tem ensino superior, há uma grande possibilidade de nem precisar ter graduação para exercer o papel do docente. Nossa! Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte, qual é o perfil destes profissionais da educação? Esses profissionais são altamente técnicos e capacitados. Eles entram na sala de aula sem didática e metodologias de ensino. São levados a prepararem suas aulas de forma expositiva, baseados no empirismo e na pedagogia não diretiva. Práticas que levam o docente a transmitir os conteúdos e depois avaliar os alunos segundo os seus conhecimentos, medindo o nível de conhecimento que foi transferido de forma empírica. Esses profissionais da educação do ensino profissionalizante, seja no ensino médio ou no ensino superior, só aprendem a formar os docentes em seu exercício docente. Na medida que eles vão adquirindo as suas competências pedagógicas. Em uma formação continuada, esta forma de adquirir competências pedagógicas, estrutura da aula, conhecimentos antropológicos e filosóficos, podem estruturar suas aulas e contribuir no processo de formação profissional. Interessante. Então, qual seria a sua sugestão para esta questão? Os gestores dos programas de educação profissionalizante, eles deveriam pensar nos profissionais da educação que irão trabalhar com este público e somente desta forma prepararmos como docente para ter uma visão do teórico científico da educação contemporânea, compatível com a característica de seu papel na sociedade. Ter a licenciatura para o docente da educação profissionalizante, como exigência de pós-graduação, não em caráter especial, e sim de caráter fundamental, pois é essencial para a qualidade do ensino nos cursos profissionalizantes, além da exigência da graduação na área específica da disciplina. Continuando, mas é necessário que a legislação em vigor sofra mudanças e exija formação específica para a docência? Os profissionais da educação que atuam como professor sem a formação e licenciatura exigida pela LDD em 1996, o que você fala sobre isso? Então, a LDD em 1996, ela exige que todos os profissionais que dão aula na educação básica sejam licenciados. Porém, ela tem que sofrer essa mudança porque essa exigência também tem que ser para os docentes do ensino profissional. E aí, desta forma, vai se adequar esta formação ao professor em bebê. Bom, nós estamos finalizando nossa apresentação, vamos deixar o referencial bibliográfico, para que todos possam olhar o trabalho, pesquisar com carinho, e se tiver algumas questões, vocês podem entrar em contato conosco. Eu quero agradecer a minha participação ao lado da doutora Ana. Ela vai, e eu vou deixar os nossos contatos, para que vocês possam ouvir as suas questões ou contribuições. Agradecemos a oportunidade de compartilhar os nossos saberes. Gostaríamos que este assunto fosse mais aprofundado, fosse mais discutido, entre os formadores da educação. Eu sou a doutora Ana em Educação Semana Kertz Moreno, deixo meu contato. E eu sou o mestre, e também estou deixando meu contato. Muito obrigado. Muito obrigada. 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 E aí Obrigado.